No dia 18 de fevereiro, a Associação Amigos Protetores de Paranaguá vai realizar um bingo beneficente. Aqui ao meu lado está a vice-presidente da associação, a doutora Vanessa Françose, que vai nos passar algumas informações. Qual a finalidade deste bingo? O bingo será realizado para arrecadar fundos para custear as ações da associação, mas especialmente para pagar os tratamentos veterinários daqueles animais que estão nos lares temporários dos voluntários. Quem pode participar? Toda a comunidade pode participar, inclusive estamos estendendo o convite a toda a população e pedindo que colabore participando do bingo. Doutora, onde estão sendo vendidas as cartelas e qual o custo? As cartelas estão sendo vendidas com os voluntários da associação e nos aviários parceiros, como por exemplo o aviário Nutrimax, ao custo de R$ 5,00 cada três cartelas. Poderia adiantar quais os prêmios que vão ser oferecidos? Sim, tem micro-ondas, bicicleta, DVD e eletrodomésticos em geral. Onde vai ser realizado o bingo e a partir de que horas? No Clube Olímpico, a partir das 19h, na próxima terça-feira. Ok, muito obrigada pelas informações. Nós acabamos de falar com a doutora Vanessa Françoise, que é vice-presidente da Associação Amigos Protetores de Paranaguá, que nos falou sobre o bingo beneficente que vai acontecer no próximo dia 18. Patrícia Vidal, para a TV Litoral Paraná.